Campeonato de Yoga? Mas como assim? Yoga é esporte? Vamos entender um pouquinho melhor? Namastê! Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Rafa Leite, eu sou educador físico e instrutor de Yoga. Nós sabemos que Yoga é muito mais do que uma prática física, né? Eu já tenho um vídeo no canal onde eu mostro as diferenças de Yoga e Ginástica. Se quiser se aprofundar um pouquinho e entender, dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui em cima. A gente entende então que Yoga não é Ginástica, porque Ginástica busca promover uma capacidade física, melhorar uma capacidade física, seja ela força, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, equilíbrio. Tudo isso pode ser desenvolvido com alguma modalidade de Ginástica. Por mais que a gente desenvolva isso no Yoga, não é o objetivo da prática. O Yoga tenta promover um autoconhecimento e com isso trazer maior saúde física, mental e emocional. Diferente dos objetivos da Ginástica. E o esporte por si caracteriza uma prática física que tenha como comparar os envolvidos. Numa prática esportiva eu tenho um vencedor e um perdedor, ou um primeiro ou um segundo lugar. Então eu tenho meios de comparar e encontrar dali um vencedor, tá bom? Como então existe uma prática esportiva de Yoga? Como é que medem o nível de autoconhecimento dos participantes para saber quem ganhou e quem perdeu a competição? Pelo que eu entendo, essa modalidade de Yoga desportivo compara os Asanas dando notas a cada um dos participantes. Eu pesquisei e encontrei esse vídeo aqui mostrando uma competição. Dá pra ver ali, foi pedido a primeira postura e cada um deles vai fazer o seu Asana. Ali a gente vê quatro competidores e alguns jurados, eu acredito, ali no palco também. Então cada um faz a pose que prefere. Parece que ele dá um tempo ali pro competidor estabilizar e depois manda desfazer. A segunda postura e cada um faz o que achar que vai impressionar mais. Acho que é isso, né? Eu não tenho conhecimento. Eu só trouxe como curiosidade. Não sei o que é avaliado, né? Relax. Mas é curioso, né? A terceira postura e eu deixei três no todo, eles fizeram cinco posturas cada um. Eu só deixei essas três primeiras. É puramente Asana, né? É realmente incrível, né? É uma competição de flexibilidade ou de força ou de habilidade física, né? De aptidão física. Ou determina um Asana e o participante tem que fazer mais vezes ou ficar mais tempo. Nesse vídeo, a menina quebra um recorde de quantas vezes ela executa ali o Chakrasana em um minuto. E realmente a gente vê que foge do saudável, né? É muito intenso e olha a empolgação ali do sujeito ali do microfone. Como um esporte de alto rendimento, né? Foge da saúde, passa do limite saudável. E pode ser chamado de yoga, que é uma prática que todo mundo sabe que busca o autoconhecimento e a promoção da saúde. E eu acho bem agressivo, né? Pra menina. Mesmo ela tendo essa facilidade física, é óbvio que extrapolou. Olha, terminou e ela super exausta como um esporte de alto rendimento, né? Não sei se deveria ser chamada yoga. É uma polêmica, né? Existe, então, uma modalidade competitiva de yoga. Agora, por que que não chama campeonato de asana? Eu não sei por quê. Né? O que que você acha? Deveria ser campeonato de yoga ou campeonato de asana? Se você pratica essa modalidade e compete, por favor, pode comentar aqui embaixo, esclarecendo. De repente, a gente faz uma live debatendo e esclarecendo. Vai ser até bom pra promover a sua modalidade. Agora, pra nós que não praticamos essa modalidade esportiva, é importante que você entenda que a sua prática de yoga não é pra ser uma competição. O objetivo desse vídeo é justamente pra isso, pra você tentar tirar da sua cabeça que você precisa fazer uma asana melhor do que o colega. Ou melhor do que você foi ontem. Você tem que praticar com o que seu corpo te oferece hoje, sabendo que é o suficiente. É diferente de um treino pra alguma coisa. Quando a gente treina a corrida, a gente quer ficar mais rápido ou mais resistente. Quando a gente treina a musculação, a gente quer ficar mais forte. Quando a gente treina alongamento, a gente quer ficar mais flexível. Mas quando você pratica yoga, você pratica. Você pratica com o que seu corpo te oferece, sabendo que aquele momento da sua prática é único e é o suficiente. Então é só praticar com entrega, com estado de presença e com atenção. Não importa se você conseguiu fazer tudo ou se você teve alguma dificuldade. Os benefícios no final serão colhidos da mesma maneira. Tendo dificuldade ou não, sem competição, sem olhar pro lado, sem olhar pro colega, sem olhar pro que você conseguiu fazer ontem. Deixe o ego de lado, pratica com atenção, com consciência. E isso é o suficiente pra colher todos os frutos da sua prática naquele dia. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Realmente aguardo que algum praticante dessa modalidade esportiva comente aqui e a gente consiga trocar informações. Vai ser ótimo. Eu também quero aprender sobre. Se gostou do vídeo de hoje, se gostou dos vídeos que eu compartilho por aqui, deixe a sua inscrição aí no canal. Isso me ajuda bastante. Garante essa produção de conteúdo gratuito pra cada vez mais pessoas. Muito obrigado por me acompanhar até o final do vídeo e te aguardo no próximo. Namastê.